Deus abençoando, Deus nos protegendo, é Deus na frente e a cor de celestial de todos os anjos. Que a dúvida ela possa se dissipar e que todas as energias positivas celestiais elas possam conter em nós a força e a raiz que é Deus. Deus na frente, paz na guia, ó Virgem Santa Maria, que todas as energias que não merecem estar aqui possam ir embora. Que Deus os abençoe, Deus os guarde e vos proteja com o merecimento do teu espírito. E pela irradiação que é meu espírito no seu merecimento, vou dar essa mensagem e peço a proteção de todos os guardiães. Quando a gente reza, a gente tem essas coisas traiçoeiras que querem nos atrapalhar. E é por isso que a gente se coloca nas mãos de Deus, pra tudo e pra tudo. Há pessoas que são curiosas, há pessoas que são invejosas, há pessoas de todas as formas. Que Deus nos proteja, nos guarde e nos irradie a tua luz. Disseram que você já era uma quimera que já passou. Disseram que na Galiléia, nem sequer a ideia de você ficou. Os homens ainda fazem guerra e fazem pouco o caso do que você diz. Amor como você viveu, o mundo esqueceu, porém não é feliz. E nem no fundo do mar, nem no espaço a criar, a gerar, ninguém consegue escapar da sorte de ser feliz. Doutrinas podem criar, costumes podem forjar, mas todos hão de chegar, aquilo que o Senhor diz. Que o grande nos abençoe e nos guarde, nos livrando de todos os males, das fofocas e das energias de quem quer cuidar da vida do outro. Porque nós não temos esse direito. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo merecimento que nós temos, o anjo da guarda nos proteger e a cor de celestial nos proteger. Assim é, graças a Deus.